E aí galera da internet, eu quero convidar vocês pro dia 18 de outubro no Centro de Convenções em Goiânia Eu vou tá apresentando o meu canal Superácido lá no evento Super Hero Festival de anime Lá vai ter os irmãos Piologos do Mundo Canibal, vai tá o Lucas Salles do CQC E eu vou tá fazendo cobertura do evento com o Lucas Moreira, youtuber aqui local Então vocês não podem perder o Super Hero Festival domingo no Centro de Convenções Eu tô fazendo um vídeo sem camiseira que tá muito calor Beijo, vejo vocês lá, tchau Pouco, e dia 18 de outubro estaremos aonde, Rodrigo? Super Hero Festival, chefes! Olá pessoas bonitas, eu sou Lucas Salles, repórter do CQC e ator do Parafernalha Estou aqui para avisar que dia 18 de outubro no Centro de Convenções de Goiânia Eu estarei fazendo sabe o que? Ah, vou participar do evento mais esperado do ano, Super Hero Why I got you on my mind Why I got you on my mind Why I got you on my heart Tchau.